A palavra diorama é uma palavra bem interessante, porque entender o que ela significa também ajuda a gente a entender o que são esses objetos. Mas a palavra significa ver através, diorama. Os dioramas são esses cenários, essas representações que a gente encontra muitas vezes nos museus, principalmente nos museus de história natural, museus de antropologia, de etnografia, onde você tem a representação de um ambiente, de uma cena ou de um comportamento de um animal ou de um grupo cultural. E esses objetos aparecem nos museus mais ou menos a partir do século XIX e eles vão se ampliando e crescendo dentro dos museus ao longo do século XIX e início do século XX. Eles têm uma origem muito interessante, porque eles vêm também de iniciativas que aconteceram no século XIX ligadas ao teatro, aos espetáculos, com iluminações, com ilusionismo. Então, essas técnicas que foram bastante desenvolvidas ao longo do século XIX foram sendo levadas também para os museus para a criação dessas representações. Então, ele tem esse aspecto interessante de misturar arte e ciência nos museus. Mas ele também vai sofrendo, ao longo do meados do século XX, muitas críticas, porque aparecem nos museus interativos, os centros de ciências, os science centers. Então, toda aquela ideia de que a aprendizagem, a interação física, ela é importante na relação do público com o museu. E esses objetos, esses cenários, são considerados objetos muito estáticos, muito parados. Mais recentemente, acontece uma retomada desses objetos, exatamente porque se percebe o potencial educativo que eles têm. Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas mostrando como é que as pessoas criam histórias, criam narrativas, observando as cenas. A partir dessas cenas, eles vão podendo compreender como é que o mundo natural se comporta. Ou como é que os cientistas acham que o mundo natural se comporta. Porque a gente não pode esquecer que sempre são representações feitas pelos seres humanos. Logo, são representações que se originam naquilo que a ciência está interpretando sobre o mundo natural. Então, dioramas são um inventiono de meio da última década, e eles foram desenvolvidos como um modo de mostrar para o público o mundo mundo. Então, eles foram literalmente considerados como as windowsos no mundo. Mas researches estão mais e mais mostrando que dioramas, em vez de ser um-to-unos versões de nature, eles são versões de natureza como as ciência sees nature, ou como as pessoas veem nature. Então, um diorama que eu estou particularmente interessado em é da African Mammals Hall em o American Museum of Natural History em New York. Isso é um fairly typical diorama. É de meio da última década, e isso mostra, entre outras coisas, um grupo de zebras. Então, eles são chamados de plains zebras, ou common zebras. E eles estão em meio de uma família nuclear formação. Então, há um male zebra, meio de um pequeno, um pequeno, um pequeno de zebra. E aí, há um zebra full-suckling, a mother. Então, você tem esse tipo de nuclear family constellation, um pai sendo a forte, proteger uma, a mãe sendo a forte, a mãe sendo a forte, e a mãe sendo a mãe sendo a mãe sendo a mãe. Então, o problema com isso é que plains zebras não realmente vive em nuclear family constellations como um pequeno. Eles vivem em harems, onde há um homem e um jovem e um jovem, um jovem e um jovem. Então, esse tipo de constellation que você vê aqui é mais um reflexão de um nuclear family ideal que era prevalent na época. E o mais que você olhe at dioramas, o mais que você vê esses kindos de nuclear family patterns em eles. Outro diorama que eu estou muito interessado em é também do American Museum of Natural História. E é um diorama que mostra indígenas pessoas em um rainforest. E, e assim como nós vimos no exemplo com os animais, nós vemos present-day ideologia reflete na forma que nós mostramos indígenas pessoas e também históricas pessoas. Então, neste particular exemplo que eu estou interessado em, você pode ver que há uma grande diferença entre a forma que os homens são representados e os homens são representados. Então, o depšimento do homem como o homem de um homem e um homem de um homem mesmo tipo como a uma pessoa, fortíssima e uma pessoa, fortíssima e milagre. E os homens são frequentemente em posições de fora de aliados, em posições que eles estão bem perto de terra, um em superfície, bem mais passiva, um tomando-se emprego, Daysátil para outras questões de mundo, umniejs e um bom trabalho, e tindos também são considerados de indignas. peoples. So there's a kind of general depiction there that reflects something that might not actually have been the case. Dioramas are a thing of the past, but they still exist in many museums today. And I think we might not be able to use them as windows on the world because they don't really show nature or animal and human life the way that it perhaps is. What we can use them for is to think about how science sees nature and how culture sees nature so we can use them as a lens on our own culture rather than using them as a lens on nature.